Agora só eu sei, quando você morrou Com todos os beijos, eu não te dei E a saudade é campeona E quando eu te vi, até que encontro Vou agressar, eu tô ficando louco Só de imaginar, que já pensou O ator se amado no que se é de suão A cerveja como mais alta a gente se apontou O que é que você tá esperando E já pensou O ator se amado no que se é de suão A cerveja como mais alta a gente se apontou O que é que você tá esperando Um dia sem você parece suão É, já tá conchado Ainda são sacos Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Pode eu te pergunto e agressar no forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Enquanto se der conta já vai Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Vai, vai